Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Uma dúvida muito recorrente do iniciante em eletrônica é quando utilizar determinado tipo de capacitor em seu projeto. Uma dúvida bem frequente mesmo é capacitor cerâmico ou de poliéster? Muitos me perguntam isso e achei muito interessante gravar esse vídeo aqui no curso de eletrônica para iniciantes. Vamos ver na aula de hoje. Esse vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse agora proese.com.br. Primeiro link da descrição, faça o seu cadastro e utilize o cupom de desconto CANALWRKids nas suas compras na Proese. Vamos para a videoaula? Segura aí! Galera, existem muitos tipos de capacitores no mercado e muitos modelos também. Eu vou tentar aqui ser o mais direto possível e simplificar bastante as coisas para falar um pouco dos capacitores mais convencionais que principalmente o iniciante vai encontrar no decorrer das suas atividades aí com eletrônica. Vamos começar pelo capacitor cerâmico. O capacitor cerâmico tem este aspecto aqui, ele lembra muito um grãozinho de lentilha e é o capacitor de disco cerâmico. Ele é recomendado para frequências altas, pois ele trabalha muito bem com frequências mais altas. E um detalhe, galera, o tipo do capacitor é caracterizado pelo dielétrico dele. E o que é o dielétrico? O dielétrico é o isolante das placas do capacitor. Então, sabemos que o capacitor tem este símbolo no circuito. Aqui, entre os condutores, temos um isolante e um material do qual esse isolante é feito, chama-se dielétrico. No caso, o disco cerâmico, ele tem um dielétrico de cerâmica. Então, ele é indicado para frequências mais altas, só que ele apresenta capacitâncias um pouco mais baixas. Muitas vezes você encontra da ordem de picofarad até nanofarad você pode encontrar. Mas podemos utilizar ele para acoplamento de circuitos integrados, por exemplo, tranquilamente. Podemos utilizar em alguns estágios amplificadores, circuitos de radiofrequência, entre outras aplicações em frequências mais altas. Esse capacitor aqui é o capacitor de poliéster. O seu dielétrico é do material poliéster. Esse cara é disponível em ampla faixa de valores, galera. E ele é mais estável a variações de temperatura, ou seja, ele mantém a sua capacitância de acordo com a temperatura. Você pode utilizá-lo para desacoplamento de circuitos integrados também, só que ele não trabalha em frequências tão altas quanto os de disco cerâmico. Então, ele trabalha em frequências um pouco mais baixas. Um exemplo são esses aqui. Então, ele tem um plástico externo. Sua construção externa é com esse plástico aqui. E temos aqui este aspecto aqui, que também são capacitores de poliéster, com esse outro material aqui que você vai encontrar bastante em circuitos eletrônicos. Ainda temos capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos, além de ser polarizado, ele tem a característica de trabalhar em frequências ainda mais baixas que o de poliéster. Você pode utilizá-lo para filtragem em fontes. Então, ele é muito utilizado para eliminar o ripple de fontes, por exemplo. Você pode utilizá-lo em temporizadores, onde você precisa de uma capacitância maior. Então, essa é outra característica dos eletrolíticos. Você consegue capacitâncias da ordem de microfarads. Por exemplo, esse aqui é 1.000 microfarads. E o símbolo no circuito também. Podemos dizer que é diferente. Um capacitor eletrolítico, você vai ter este símbolo aqui, sendo este terminal positivo. Ou também é comum encontrar este símbolo aqui, onde o terminal negativo é indicado com hachuras, desta forma. Em geral, os capacitores sem polarização, disco cerâmico, poliéster, é este símbolo aqui. É claro que tanto faz a orientação, vai depender do diagrama esquemático. Outro exemplo que eu tenho aqui para você é o capacitor de tântalo. O capacitor de tântalo é uma espécie de eletrolítico, só que ao invés de alumínio, ele é feito com o material tântalo. A grande vantagem destes capacitores é o seu tamanho reduzido e a sua maior estabilidade. Então, eles são muito mais estáveis em relação aos eletrolíticos. Muito indicados para uso em circuitos osciladores, por exemplo. Então, este é um capacitor de tântalo. Ele tem um preço mais elevado também em relação aos eletrolíticos. E, no mais, é isso, galera. Esses são os principais capacitores. Mas, encontramos também no mercado capacitores de filme de papel, capacitores de poliestireno, de polipropileno. Estes todos são os dielétricos utilizados na construção dos capacitores. Mas, os principais mesmo são estes que você vai se deparar aí. Então, muitos perguntam, posso utilizar um capacitor cerâmico para desacoplamento em um circuito? Pode, sem problema nenhum. Você encontra capacitores cerâmicos de 100 nanofarads. Então, pode utilizá-los ao invés de utilizar os capacitores de poliéster. E é isso que eu pretendia trazer para o iniciante. Então, algo bem introdutório em relação a capacitores, mas que realmente ainda não tínhamos abordado no canal. Essas diferenças básicas entre os capacitores mais comuns de se encontrar no mercado. Dúvidas, comentários aqui embaixo. E deixe sempre aquele feedback dizendo o que está achando das nossas videoaulas. Isso é muito importante para nós. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe ao máximo com a galera. Se é novo aqui no canal, se ainda não se inscreveu, é muito importante que você clique agora no botão inscrever-se e marque o sininho para receber as notificações do canal. E aqui tem muito vídeo, muito conteúdo bacana para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado pela audiência. Me siga também lá no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima.